Pai, nós queremos com o coração profundo de gratidão agradecer por tantas bênçãos que vós tem derramado sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre o nosso movimento Permita-nos, Pai, que durante este seminário, com a presença dos irmãos e irmãs com a presença dos nossos líderes internacionais que vieram aqui para comemorar conosco que possamos criar nova determinação, possamos criar nova força para podermos continuar caminhando o caminho da restauração, o caminho de representantes dos verdadeiros pais possamos realmente, Pai, nos tornarmos aquela oferta que vós tanto procura desde o início da história Queremos orar a Ti em agradecimento por mais este momento em que iremos ouvir a Tua Palavra Por tudo isso nós queremos orar a Ti, oro e relato em meu nome, Vivaldo Santos, a família central da bênção Adiós 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 Vamos cantar mais uma canção Eu peço que as pessoas que estão Conversando no fundo do templo Ou não conversam Ou saiam para conversar lá fora Vamos cantar Minha Cruz Minha Cruz As pessoas Parabéns Oh quem pode me ajudar A cruz Que está a levar Mesmo Antes de O morrer O Senhor Me ajudou Porque eu tinha condição A carga suportar Seu próprio sangue Pela Pela mão Para me resgatar Marcha Marcha Já me deixará Me deixará Levar As provas As provas Vencerei Com minha vida Para ti E não E não Passarei Marcha Teu O meu Senhor O meu Senhor Para se Para se Para se Aperfeiçoar Se Se Aperfeiçoar Se Se Aperfeiçoar Se Aperfeiçoar Marcha Marcha O meu Senhor O meu Senhor Segurou E Que Se Aperfeiçoar Mas Contigo Votar E Glória Chega Já Aperfeiçoar Aperfeiçoar Já foi Coração Já Já Aperfeiçoar Ok, vamos então receber uma salva de palmas Com as palavras do embaixador Kim Samoni Vamos recebê-los com a sala de palmas 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 Mostra para mim A sala de palmas 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 Palmas A sala de 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 palmas Então, nosso pai queria fazer noivado com o brasileiro, mas não tem uma combinação boa. Se você está noivado, não tem problema, mas viajando longe e não me desiste noivado, por isso meu coração foi muito triste. Maurício está? Senhor Maurício, Maurício está? Então, eu entendi que eu achava muito bonito, mas quando Deus o veja, não é necessariamente bonito. Mas senti que Deus está amando muito o Brasil, porque o Brasil faz muito razão. E senti que, na verdade, Deus está fazendo um treinamento muito bom para utilizar esse membro para a futura providência. Está certo? Sim! Tem autoconfiança? Tem autoconfiança? Sim! Tchau! Começou o fluxo de mudanças, que foi o primeiro ano que a gente tem um tempo mandado para a gente. Desde Indas e Tiberias, que foi o fluxo de mudanças. Mas o fluxo de mudanças, mas é antigo do que o fluxo de mudanças. Então, o fluxo de mudanças e o fluxo de mudanças. Depois que acabou a fluxo de mudanças em Sime, depois de Inglaterra, e depois de Inglaterra, e depois de Inglaterra, depois de Inglaterra, depois de Inglaterra, voltou à cultura continental. Estados Unidos, através do Japão, no fim chegou para a Península de Coreia. E, quando cheguei para o Brasil pela primeira vez, fui para Amazonas, recebi a revelação de Deus. E, como resultado, eles vieram para a América do Sul. para o Brasil ou não? Sim. Então, o que Deus enviou, entendendo que nós temos que cumprir responsabilidade. o Brasil. Obrigado. Sim. Está obrigado. Eu também. Eu não sei se você não sabe se descançar. Eu também não sei se descançar. Vamos descançar? Vamos. Vamos? Sim. A gente não sabe se descançar. O continente do Brasil é muito importante, pensando sobre cultura, economia, civilização e tudo mais. Onde é o mundo? Onde é o mundo? Onde é o mundo? Onde vai? Depois vai para o continente. De novo tem que voltar para o lugar de quente. E depois voltar para a cultura de hill. O continente do Sul é um lugar que tem toda essa condição. Primeiro tem fundamento católico. Mas esse cãçol case é muito importante sobre a segunda vinda. Veja, só Maria é? É só Maria! Jesus é muito importante. Então, quando a igreja está em casa, isso é uma parte difícil para enraizar nossa igreja. E também pessoas de católicos são muito puras. Em católicos tem uma coisa muito importante, isto é, eles dão muita importância para a família. E também dão muita importância para a vida eterna. Mas não está colocando amor no centro de pensamento. Então, por isso não pode assumir a responsabilidade sobre o assunto de amor. Então, quando a igreja está na posição mais perigosa, a amor de Deus, ele pode cumprir a responsabilidade. Então, na América do Sul, no centro do Brasil, tem muitos países, mas tem duas esferas de língua, espanhol e português. Eles são parentes. O Brasil tem uma importância muito importante. Entendeu? Entendeu? Então, agora eu vou explicar sobre como tem que fazer vida de fé. E aí, você tem uma relação entre Deus e um a um. Então, todos os pais têm uma relação entre Deus e um a um. E cada um de vocês têm uma natureza parecida com Deus. Mas vocês não sabem, pai, quem está semelhante? Quem tem a convicção que é a existência de Deus? Quem acredita a existência de Deus com certeza? Quem tem a convicção que é a existência de Deus? Quem conhecidos com Deus? Quem diab Porque quem conhecendo Deus tem quemos conversar com Deus. Então, se vive com Deus, conversando com Deus, se faz bastante chunção, começa a sentir Deus. Por isso, antes de vir para o Brasil, eu fiz oração de mil dias. Eu fiz oração de mil dias, existe um topo de montanha e subimos para lá. Nós vai estabelecer campos sagrados lá. Então, eu fiz oração de mil dias, eu fiz oração de mil dias, e eu fiz oração de mil dias. Aqui é muito quente. Talvez por isso você não sabe como é situação de temperatura frio. Minha terra natal é uma cidade muito frio na Coreia do Sul. Então, é tão frio que quando eu fiz oração, sentado, aqui fica quase paralisado. E todos os dias eu fiz a condição para pegar água frio. Queimando zero, para fazer essa condição, minha brava está colocada zero direitamente. Então, meu coração e meu corpo Eu senti que estou vivendo dentro de um estado especial Que não existe eu entre mente e corpo Quando fiz essa condição Eu senti que estou vivendo todo o antepasado Que tipo de espírito está juntas, que tipo de antepasado tem de cada pessoa No início, quando comecei, o mundo espiritual dá bastante provas muitas vezes O mundo espiritual é dois mundos Parte de espírito bom e outra parte de espírito mal Quando o espírito mal desce, tenta praticar coisas mal E meu coração sempre tem uma situação ansiosa Quando faz alguma coisa, sempre ocorre problemas Quando o espírito bom vem, sempre feliz E quando eu falo com a pessoa, a pessoa se sente muito feliz Tendo interesse Através de ajuda de espírito, dá bastante felicidade para outros Mas o espírito bom não é o espírito bom? Porque o espírito bom está longe por causa de muito número de espírito mal que está perto Muitos espíritos mal estão perto de nós Por isso, se abaixar um pouquinho o padrão de sua vida de fé Porque o espírito mal entra rapidinho e faz sua cabeça pensando que isso é muito importante Eu sou o presidente de Deus Aí depois começa a fazer coisas erradas Ou seja, fica muito ansioso Sim Sim Dizem E assim? Sim Bem Sim 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 Dizem que você tem a capacidade para dominar todas as coisas. Depois, o Espírito Santo não pode vir para mim. Sempre o bom Espírito ajuda atrás de mim, ajudando a fazer coisas boas. Entendeu? Entendeu? E por isso, chegando a Brasil, podia fazer vantagem de Deus com toda convicção. Então, se você tem um relacionamento pessoal entre Deus e Ele, pode mobilizar qualquer coisa do mundo. O que é o número 6 de Jornal da família? O que é o número 6 de Jornal da família? O número 7 de Jornal da família? Não é somente sentimos. O braço, perna, toda a célula, o corpo inteiro tem que ressoar com Deus e sentindo a explosão de amor deles dentro de si. Tem que saber que tipo de pessoa Deus é. Deus é a pessoa que é absolutamente pública. Por que você pode fazer vida de fé, sem membros internos ou membros de dedicação? Por que você sente isso em real dentro de você, como Deus vivo, por isso pode fazer esse tipo de vida de fé, fazendo toda a dedicação? Então, vocês sempre têm que viver sentindo que Deus está dentro de mim e está vivendo juntos. Se faz assim, Deus não permite você ir o caminho errado. E também, mesmo que tenha muitas palavras, boatos e informações negativas sobre a igreja de unificação, não vai ficar atraído por essa informação. Por que a palavra que nós estamos escutando é a palavra de Deus e através dos pais. Então, no início, o bom espírito está atrás de mim e tentava dominar mim. Mas... Mas... Quando eu fiz a união com o coração de Deus, do contrário, o espírito começou a obedecer a minha ordem. Eu descobri que o poder de oração é muito forte. E quando eu fiz a oração bastante, depois descobri que toda a oração foi realizada, antes de começar a fazer oração, eu tinha preocupação. Eu lembre-se, quando eu fiz o sermão do Mikau, não tinha a cadeira, estávamos sentando no chão. Se, eu fiz o passado. E até o final, eu estava aqui. E eu fiz a vontade de falar com o futuro. Eu não sabia bem, porque eu não posso dizer português. Como um sí, não é nota 10 ou nota 5. Mas realizando a unificação com Deus, superou essa situação. E os brasileiros, os brasileiros, são muito orgulhos e muito orgulhos e muito orgulhos. Eu agradeço por esse fundamento, a tradição, mesmo que todos os líderes saíram, ainda estão mantendo a vida de fé. Por isso eu agradeço muito por isso. Deus está vendo vocês como se fosse cada um tem valor precioso e assim como célula de corpo humano que estão reunindo juntos. Entrando no coração de Deus, descobrir o que Deus deseja. Então é triste, né? Muito triste. Então Deus vai querer buscar filhos ou não? Procurando, né? Vai procurar. Através de vocês. Tá bom? Então, se você realmente sabe de Deus, é impossível ficar quieto. Depois de descobrir o segundo desejo de Deus. Porque para estabelecer o reino do céu. Nação de Deus. Então, o que precisaríamos? Para estabelecer a nação, o que precisaríamos? Precisa território. E? E? Que coisa que você tem que fazer? Que coisa que você tem que fazer? É... Direito? Ah, não, só. Domínio de direito. Soberania? Direito de Deus. Soberania de Deus. Então, o seguinte é o povo. Então, para estabelecer o reino, você precisa buscar o povo. Democracia foi estabelecida para estabelecer a nação de Deus. Então, os deputados, o deputado tem todo o poder para mudar o destino de uma igreja. Então, para saber se esse reino do céu, nação de Deus, precisa ter histórico e povo, também soberania, então... Mas essa nação não deve ter corrupção. Sim? Vocês gostam da corrupção? Todo brasileiro gosta da corrupção. Até agora, presidente, deputado, tudo é corrupção, corrupção, corrupção. Ainda é corrupção, corrupção. Agora é cumprido, né, brasileiro? A política é muito suja. E deputado fala, ah, agora é muito suja, Brasil. Quem vai limpar? Nós assumimos a responsabilidade para limpar o Brasil. Ok? Sim. Sim. Nós falamos 2020. Não precisa 2020. Não precisa 2020. Porque devemos fazer mais cero. Tudo bem. Vocês viram. Chegou, né? Seus, né? Seus, né? Seus, né? Pessoal, né? Que venha, né? Seus, né? Seus, né? Seus, né? O que vocês... Eu, né? Não cumprimos aquela coisa que devemos ver por causa de que faltava condição de cada um unificar-se com Deus. Por isso não trouxe direitos de vida e por isso não realizou tudo o que devemos realizar. Brasileiro quer ser primeiro lugar ou último lugar? Primeiro! Vamos primeiro! Brasileiro! Tá bom? Hein? Obrigado! Eu recebemos o primeiro lugar de atividade de missão de oito anos, número um do mundo. Nós recebemos o primeiro lugar de atividade missão de oito anos, número um do mundo. Nós recebemos o primeiro lugar de atividade missão de oito anos, número um do mundo. Primeiro lugar. Abre-se! Nós recebemos o primeiro lugar de guards e o bom pastor. Então, vocês vão se esquecer, bêch, bêch, bêch. Eu vou se esquecer. Muito! Muito! Sim, então, sua seleção é o presidente nacional. Então, ele é muito grande responsabilidade e o processo. O processo ele é o resultado. Então, a questão é que a gente tem o que 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 tem. Não é somente de revanchir e corretir, mas isso é sua responsabilidade. Nossa, né? Muito agradeço. Muito agradeço. Uma coisa mais importante é conhecer o poder do universo é grande. Cada um não tem nada com força, individualmente. Mas, se unificasse com Deus, você vai ganhar energia para movimentar o universo. O universo é o universo, porque o universo é Deus. Aquele Adam é um pequeno, comparando com o universo. Mas, se ele cumprir a responsabilidade e tornar um seu corpo como Deus, ele poderia dominar e controlar todo o universo inteiro. Então, vocês devem saber uma condição de condição. Mas, quando faz chão, deve fazer junto com a meta. Então, se tem meta, deve trabalhar juntos para cumprir essa meta. Se não tem meta, deve ter direção para onde ir. Se tem meta direção e Deus apoiando. Quando tem meta e direção, Deus apoia. Deus apoiando, Deus junto trabalha. Não é apoiar. Deus trabalha juntos. Então, você vai ter poder e capacidade de utilizar todo o poder que Deus tem através de você na vivência real. Você gostou dessa casa? Sim! Quem fez isso? Nós! Quatro pessoas trabalham. Quatro pessoas trabalham. Não, vocês fizeram tudo junto. Milagro, né? Sim! Isso é milagro. Porque ninguém consultoriu, ninguém sobre o Dejaíno, tudo não conhece, sabe? Eu também isso não conhece. Isso é taco, taco e Dejaíno. Eu tudo assim, exigna. Eu não conheço o Conselho, só como cada. Então, Deus tudo revela. Eu sentindo de Deus. Então, isso... É? Naquela época, aqui foi o maior centro de igreja unificação do mundo. Não tinha seta manhã de conselho na Coreia. Sem poderes de Deus foi impossível. Então, eu perguntei para o técnico da sociedade sobre esse conselho. Então, eu perguntei para o técnico da sociedade sobre esse conselho. Eu levou 300 mil dólares para esse conselho. Mas, eu perguntei para o técnico da sociedade sobre esse conselho. Por que vocês que construíram. Por isso vocês que construíram. Esses assim se desistam juntos não é nada impossível. Aí quando eu falo sobre 300 mil dólares, esse pessoa ficou assustado analizando esse templo, ele falou que mesmo que tenha 3 milhões de dólares não pode construir desse tamanho. A gente tem um gorenguação, por exemplo, ele falou que aquele templo é o seguinte, ele falou que o próximo é um relacionamento престacional entre os e-dos, Mas, a propósito, você pode ver Deus? Não pode ver. Por isso, devemos praticar as palavras das verdades dos pais. Fe é absoluta. Então, devemos acreditar absolutamente. Amor é absoluto. Obedência é absoluta. Então, a propósito, vocês devem achar a propósito de caínavel. A propósito é da propósito. A propósito é da propósito da cairnavel. Então, de acordo com a ordem do cérebro, todo o corpo tem que obedecer, e se não faz isso, ele tornará uma situação destruída. Então, de onde surge a ordem do cérebro? Atravésse de relacionamento com Deus. Atravésse de nervo central, tem que passar essa ordem. Então, os líderes fazem o papel de nervo central para passar a direção de Deus. Então, vocês devem praticar o amor. Então, como podemos praticar o amor? Viu amor? Sentiu? Sentiu? Muito, muito. Atravésse. Atravésse. Eu iria colocar a segunda geração jovem em frente, mas todo mundo tem que participar. Só o muro. Queria fazer muro. Agora, nós temos 60 cimas. Levanta a mão. Levanta a mão, mais de 60. 60. Oh, um pouco, né? Brasil. Então, 50 até 30 menos. 50 menos até 30. Então, 30 menos. Não sabia? Não. Não. Não tenho jeito. Para preparar a terra. Por isso, pobre trabalha melhor. Dobre trabalha. Rapidamente. Fundação na terra. Para o mundo. 30 menos. Seja mais de 70 anos para o mundo. 50 menos até 30 meses. Mas o jovem pode trabalhar mais de 70 anos para mim. Então, jovem pode trabalhar mais de 70 anos para mim. Hoje eu já estou dizendo o jovem. Trinta menos, levanta, bom! Trinta menos! En pé! Fica, gente, pé! Ah, isso é muito bom! 30 minutos já na hora, mas onde vai chegar? Vou acabar com o que vai chegar. Se eu falar sobre o mundo do coração, eu preciso mais uma hora, dois horas, mas hoje eu falo sobre a conexão com o coração de Deus. Se eu falar sobre a conexão com o coração de Deus, eu preciso saber sobre como podemos viver para outros. Se eu falar sobre a conexão com o coração de Deus, eu preciso saber sobre a conexão com o coração de Deus, mas os membros da igreja em casa têm dificuldade de unir entre os membros. Uma coisa importante é fazer relacionamento horizontal. Isso é um ponto que Deus está desejando. Então, através dessa palavra, eu espero que cada um se encontre como Deus, mantendo essa conexão, expandindo toda a nossa vitória para toda a sociedade para ao redor, vamos ganhar grande vitória. Muito obrigado. Obrigado. Desde ontem, eu estou muito emocionada por vocês. O tempo é passando muito rápido. Assim que nós saímos, mais ou menos, 20 anos depois que nós vivemos. Mas mesmo que estamos longe de você fisicamente, no meu coração sempre calado, amor, nunca esquecer. Eu penso que você também sente a mesma coisa. Porque nós sentimos esse sentimento por causa de Deus, superar os pais. Realmente nós conhecemos o princípio divino, como o nosso relacionamento com irmãos e irmãs, de verdadeiros. Então, nunca mais, eternamente, a gente nunca, nunca vou esquecer você sempre estar guardado no meu coração. Aplausos Então, para nossa vida, é muito importante também, vida de fé, a palavra é vida. Então, realmente, a palavra que, quando brota e nasce, né, e depois caem os frutos. Então, é muito importante você falar coisas boas, positivas. Mesmo que assim pense, entrando assim, negativo pensamento, sempre manda embora. Então, pensar coisas boas, coisas bonitas e falar de outras pessoas, coisas boas. Então, assim, nossa vida sempre vai dar muito bom resultado. Aquele fruto, aquele semente que plantou coisas boas e bonitas e positivamente. Então, não vai chegar, assim, mau espírito, mau energia. Sempre vai, vai estar bons espíritos, assim, energias para nós. Sempre, pelos pais, Deus, estamos junto conosco. Assim pensa. Nunca, ah, Satanás está comigo, está embatido. Satanás vai imediatamente embatido. Então, sempre pensa que eu estou com Deus diretamente. Eu vou, eu amo de verdade, pai. Sempre pensa positivamente coisas. Então, nossa vida vai ser muito, muito, muito melhor. E vai ter mais forças. Agora, até agora, todos os dias de manhã, cedo levanta, cento vinte, incunasso. Sempre. Até agora. Nunca parou. Eu sei que não é isso. Então, eu tenho muito a ser estudante. Então, que eu estou apoiando bastante. Por isso, ela sempre amando as brasileiras. Então, outra coisa, eu sentindo que agora os jovens, 180, mais ou menos, cantando com bastante animais, atividades, eu sinto muito bem. Para eles, realmente, temos futuro. Por causa dos jovens. E vocês, como muros, né? Agora, tem famílias, tem filhos, netos. Então, diretamente para trabalhar, não é fácil. Mas pode, todos os pais podem apoiar seus filhos, seus descendentes. Então, centralizando, centralizando, com o Rebendo Shin, presidente Sasaki Sanzen. Então, realmente, o Brasil vai crescer muito. Vai ficar como... Vai ganhar o primeiro lugar do mundo. Eu penso. Então, vamos... porque as pessoas, tem alguns animais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sim Obrigado, embaixador Kim Nós vamos fazer agora o intervalo Voltamos em 20 minutos Vamos aproveitar e tomar um cafezinho Muito obrigado, intervalo